Fala aí, tranquilo? Tranquilo Pô, tô pra te fazer as perguntas, tá ocupado agora? Não, só vou na padaria comprar um pão, pode falar Tá bom É que tipo, eu tô muito curioso, eu queria saber como é que tu, novinho, qual cidade que tu tem agora Conseguiu comprar aquela casa que tu tem? Pô, é mó casarão, cara Tu já tem dois carros, uma moto Fiquei sabendo que tu ganhou um PS5 agora, comprou, não sei Como é que tu conseguiu isso? Quer saber como que eu conquistei tudo isso? Então, vou falar pra vocês então Quando eu tinha a idade de vocês, vocês tem o que? 15, 16 anos hoje? Então, eu passei por uma situação muito difícil Meus pais ficaram desempregados e eu vim de uma família muito humilde Então, eu sempre quis ter as coisas, só que nunca tive, não dos meus pais E eu, em vez de ficar na rua, até ficava, jogava bola igual vocês Eu passo todo dia que vocês estão jogando bola, estão soltando pipa Eu também fazia isso Só que eu percebi que se não dependesse de mim Se eu não fosse, se eu não corresse atrás Pesquisasse e procurasse alguma forma Eu ia viver a mesma vida dos meus pais Dos meus amigos, dos meus primos Tudo trabalhavam o quê? De carteira assinada na época Ainda trabalho até hoje e não mudaram de vida E eu percebi que eu ia sobreviver Assim como eles Vivem endividado Não vivem uma vida legal Ganham um salário teoricamente muito baixo E eu parei pra pensar Cara, eu não quero viver isso não Eu quero viver uma vida melhor Como que eu vou viver uma vida melhor? Isso é pra internet A internet hoje tá aí pra isso Comecei a pesquisar Comecei a ler livros de finanças E li sobre tudo Pesquisei muita coisa Aí eu percebi que Eu tinha que correr atrás Aí E é isso, cara Tem que correr atrás Como é que vocês vão ganhar? Quantos vocês querem ganhar hoje? Tu quer ganhar o quê? Um salário bom pra você assim Que tu acha? Pra mim, 5 mil já tá bom já 5 mil reais tá bom pra você? E você, quanto tu quer ganhar por mês? Ah, pra mim logo 10 mil pra comprar uma moto acabou, filho 10 mil? 10 mil por mês pra comprar uma moto? Tá bom Como é que vocês pensam em ganhar esses 5 mil? Você primeiro Como é que eu penso? E como é que eu tô fazendo pra ganhar 5 mil? É, o que é que você tá fazendo pra ganhar 5 mil hoje? Não, hoje nada Nada E você? O que é que você tá fazendo pra conquistar esses 10 mil por mês? Nada Nada E aí? Vai ficar no nada Vai acabar trabalhando normal Igual as pessoas Ganhando 1.100, 1.200 E tendo que se contentar Não vão viver os sonhos de vocês Vai conseguir comprar uma moto Mas não vai conseguir comprar a moto dos seus sonhos Que deve ser de uma cilindrada alta Vai ter que comprar uma moto menor E tu também Não vai conquistar um casarão igual o meu Como você observou que minha casa é a mais bonita da rua Você também deve ter esses sonhos Tem uma casa assim Não vai conquistar Vocês tem que fazer o que? Tem que sair da rua Vocês jogam bola? Vocês vão continuar jogando bola Pode soltar pipa Tranquilo Mas tem tempo pra tudo, cara Vocês tem que focar Nos objetivos de vocês Nos sonhos Você tem que crescer na vida Porque se vocês continuar Igual vocês estão Todo dia que eu passo Vocês estão soltando pipa Estão jogando bola Assim vocês não vão conquistar nada Vai viver trabalhando no mercado Numa farmácia Numa padaria Normal Não falando mal De quem trabalha assim Mas Vocês vão viver essa vida Como é que trabalhando no mercado Numa padaria Vocês vão ganhar Cinco mil Dez mil Não dá Nem o cargo mais alto De um mercado Ganhar dez mil É muito difícil Só buscando outras formas Tu tem que Agora um conselho pra quem trabalha Em mercado Quem trabalha em um lugar Sem ganhar um salário mínimo Um conselho pra eles Sabe qual é? Foca Procura Vai lá Pesquisa Qual trabalho Paga mais Qual trabalho Paga dez mil por mês Que é o que você quer Tu vai achar um trabalho Que paga dez mil por mês Certo? Tu vai ver uma profissão Que paga dez mil por mês Aí tu vai Se especializar Nesse tempo que você tá no mercado Usando o exemplo De quem trabalha no mercado Nesse tempo que você tá lá Faz um curso Se especializa Foca na profissão Paga suas dívidas E não fica gastando com bobeira Se prepara pra daqui a quatro Cinco anos Não interessa o tempo que for Vai conquistar Se prepara pra ganhar Esses dez mil Tão sonhado Vinte mil Cinquenta mil Cem mil Cara, tem profissão aí Pagando muito dinheiro É só a gente escolher A gente escolhe a profissão errada A gente não, pessoal Porque eu não escolhi Eu ganho muito bem hoje Hoje eu viajo Vou pro lugar que eu quiser Trabalho pra mim O meu tempo é meu Entendeu? E todo mundo pode conquistar isso Mas não vai conquistar isso Se continuar trabalhando pros outros Trabalhando Dando o teu tempo pros outros Nosso tempo é valioso Entendeu? É basicamente isso, cara Foca Vocês podem ganhar Quanto vocês quiserem Quer ganhar cem mil? Você? Quer ganhar cem mil também? Ou mais? Foca Procura Como é que eu faço pra ganhar cem mil? Qual a profissão pra pagar isso? Se prepara Se especializa Corre atrás Dá um jeito pra ganhar isso E é isso, cara Agora eu vou lá Senão o pão vai ficar frio Valeu? Valeu Tamo junto Ouve o que eu tô falando, hein E aí Tchau Obrigado por assistir.